E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B Night Attack, conhecido também como Sehera. Vamos fazer mais um lançamento do AGM-65E2-L Maverick modelo laser, o LMV2. É, o lançamento anterior tinha colocado, tinha uns alvos dentro da cidade, tivemos alguns imprevistos, né? Agora vamos fazer um lançamento em uma área limpa aqui do terreno, para ver se nada nos atrapalha, para ver se o lançamento fica bom. Por isso eu vou usar a missão anterior, fiz umas alterações aqui e vamos carregar lá para vocês verem. Let's fly, vamos voar. Beleza, beleza. Já estamos aqui, o nosso alvo agora está em uma área limpa. Esse aqui é o famoso pelotão da esquina, né? Esses caras vivam levando tiro nosso aqui. O nosso JTAC... Mais uma vez, está aqui pertinho aqui, abre parênteses, camuflado, fecha parênteses e vai marcar o alvo ali para nós. Só que é nós que vamos lançar o laser, né? Porque nós estamos carregando o pod aqui, ó. Então aí ele não vai ter trabalho não, a única coisa que ele vai ter de falar é onde o alvo está. Falou? Só configurar um negócio rapidinho aqui. Mapa, 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 traçado. Vamos navegar até o Waypoint 2. Bora lá. Let's fly, vamos voar. Beleza, pé na taba. Boca. Dread pose. Beleza. Tudo ok? Só ir ligando o armamento aqui, porque o nosso alvo está ali perto. Dá uma trimada aqui e vamos ligar o rádio. Beleza, fica aí. Enquanto isso, a gente fala com o rádio. BATCHER 11, este é a Chevy 111. Mike, mapa, 6552, 2100. Arc with, mark 81. Flight time is 0, plus 15. Available for tasking, what do you have for us? Ok, é só subir as 5.000 aqui, para ter uma folguinha. Aí nós fala no rádio. Beleza. Espera aí. Piloto automático ligado. Vamos continuar. Não marca. Eu que vou ter de lançar o laser. Mensagem de brief. Mensagem de brief. Vamos aqui no painel C, A, S. Aqui as coordenadas. Vamos em use. Vamos colocar o U e dar ENTER. Aqui você vai mudando o Zayport até chegar nele. T1. Beleza. Esse é onde está o nosso alvo. Há 20 e poucas milhas. Vamos sair dessa parte. Está ele aqui. Já vamos marcar o sensor lá no solo. Vamos continuar aqui. Vamos configurar o laser aqui. Aqui, ó. Stand by. Mais ou menos 90 segundos. Já vamos colocar o sensor de cá. Vamos deixar aqui pronto. Vamos usar o laser, né? Vamos apontar para lá. E vamos subir um pouco. Vamos lá. 10 26 milhas 60 segundos Vamos subir mais Porque eu quero uma folga 24 milhas A próxima mensagem do rádio Vai ser ele confirmando Se acertamos ou não Ok 90 segundos É eu que vou lançar o laser Lá no alvo O JTAC agora vai ficar tranquilo Só quero ver se o lançamento Vai ser limpo Só dar um zoom aqui Vamos trocar isso aqui Beleza 16 milhas Só trocar para a ponte Pegou? Pegou 13 milhas Vamos passar para queijo Em queijo Vamos voltar lá Vamos ligar o laser Já está travado Alvo travado Bonitinho Laser ligado Não temos autorização para lançar Lembra no vídeo anterior Ele tinha destravado Olha lá Já deu 6 e nada Vou atirar Vou tirar a potência O laser está travado Foi Foi nada Ai Goiás Perdi de novo Agora vai Na mosca Ai 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 Que vergonha Agora eu vou ficar perto De mais Mesmo assim Acertei Ai 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 Você viu O armamento está desligado Ai que vergonha Vou ter de fazer outro vídeo Vou ter de fazer né Não pode deixar assim não Vou ter de fazer outro vídeo Esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de dar o sininho ai Principalmente não esquece de compartilhar o vídeo Sabe como é que eu estou Valeu Foi Desculpa ai Eu vou ter de fazer Vou ter de fazer Eu vou ter cinco e me Eu vou ter E Depois